Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou a Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. A expectativa de crescimento do turismo no Brasil aumentou neste ano e a tendência é de retomada. Os golpes com moedas digitais, as criptomoedas, bateram recorde este ano. Já foram hackeados 3 bilhões de dólares das contas. Um mosaico de 1.600 anos foi descoberto na Síria. O achado arqueológico está entre os mais completos do país. A expectativa de crescimento do turismo no Brasil foi revisada para cima neste ano. A tendência é de retomada para atender a demanda reprimida nos últimos anos por causa da pandemia. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revisou de 3,5% para 4,3% a expectativa de crescimento do turismo no país em relação ao ano passado. Isso por conta da demanda reprimida dos viajantes nos últimos anos. A previsão é que o turismo brasileiro restabeleça o nível de ocupação de antes da pandemia a partir do início do período de contratações para a próxima alta temporada, encerrando 2022 com 319 mil postos de trabalho criados. Já o Conselho Mundial de Viagens e Turismo espera que o setor gere 5,5 milhões de novos empregos na América Latina nos próximos 10 anos, sendo os perfis digitais os com maior demanda. O foco no cliente, a criatividade e a inovação devem ser fatores mais relevantes para quem deseja trabalhar no setor de turismo nos próximos anos. E no Rio de Janeiro, o turismo de negócios cresceu quase cinco vezes em 2022. O segmento gerou mais de 217 milhões de dólares para os cofres do Estado. O turismo de negócios no Rio de Janeiro cresceu 490% neste ano, em comparação com 2021, segundo os dados da Fundação Rio Convention Burial. A recuperação do setor no Estado Fluminense é influenciada pela recuperação econômica após a pandemia de Covid-19. Entre janeiro e outubro deste ano, o Rio de Janeiro registrou 112 eventos voltados ao turismo de negócios, entre congressos, simpósios e conferências. No total, 40% relacionados à área de saúde. Dados apontam que o segmento gerou mais de um bilhão de reais para os cofres do Estado em 2022. Os resultados do segmento ainda não foram suficientes para a recuperação total do setor após a pandemia. Mas há boas perspectivas de retorno ao patamar pré-crise sanitária. Em 2019, o Rio de Janeiro recebeu 278 eventos. Os golpes com moedas digitais, as criptomoedas, bateram recorde este ano. Já foram hackeados nada menos do que 3 bilhões de dólares das contas, o que representa quase 16 bilhões de reais. A criptomoeda foi criada em 2008 com o objetivo de acabar com o dinheiro de papel. A primeira, e mais famosa, é a Bitcoin. Cada moeda tem um valor diferente da outra, mas a cotação sempre é baseada em dólares. Todas as transações são feitas em um mundo virtual, sem bancos, e cada vez que alguém tenta fazer uma transferência, vários computadores são conectados ao redor do mundo para autorizar o negócio. Esse processo costuma demorar cerca de 10 minutos. Só que é aí que começa o problema, porque é a hora que os hackers consideram ideal para tentar entrar no ambiente regido por algoritmos. Muitos conseguem. Dois grandes ataques abalaram o setor de cripto nos últimos dias. Um deles foi uma invasão na qual um hacker roubou cerca de 100 milhões de dólares. O criminoso simplesmente eliminou os depositantes na plataforma. E no começo do mês, o equivalente a quase 570 milhões de dólares foram cunhados e levados por um hacker. Cerca de 100 milhões ainda não foram recuperados, enquanto o restante foi congelado. Por isso, é cada vez mais intensa a batalha dos organizadores destas plataformas para aumentar a segurança das criptomoedas. O agronegócio brasileiro é um dos mais reconhecidos no mundo. Mesmo enfrentando a pandemia, o setor é responsável por um aumento de quase 20% no faturamento em 2021. As exportações brasileiras do agronegócio bateram recordes nesses últimos dois anos. E com o reaquecimento da economia neste pós-pandemia, as feiras internacionais são uma oportunidade para novos negócios. A maior feira de alimentos e bebidas do mundo começou no sábado em Paris. 7 mil expositores de 127 países ocupam uma área de 250 mil metros quadrados. Mais de 100 micro e pequenos empresários brasileiros participam desta edição. O estante brasileiro tem 1.800 metros e acredita-se que irá gerar negócios em torno de 1 bilhão de dólares. No Brasil, o setor alimentício é o maior empregador industrial, com mais de 1,6 milhão de trabalhadores em 45 mil empresas. Só no primeiro semestre de 2022, as vendas da indústria brasileira de alimentos cresceram cerca de 3,2%. As exportações atingiram 27 bilhões de dólares no primeiro semestre. Um crescimento de 30,5% quando comparado com 2021. E vamos acompanhar agora uma reportagem especial em comemoração aos 45 anos de Mato Grosso do Sul. Um dos pilares da economia do Estado é justamente o agronegócio. Atualmente, são mais de 20 mil oportunidades de emprego no setor. Vamos conhecer. Mato Grosso do Sul é tradicionalmente conhecido pelo desenvolvimento que passa pela agricultura. A safra 2020-2021 teve a produção de mais de 20 milhões de toneladas de grãos. 2 mil por cento a mais que a primeira safra registrada no Estado. Quanto à soja, a safra passou de 472 mil toneladas para 13 milhões e 300 mil. No milho, de 101 mil hectares. Na safra 78-79, para 2 milhões e 200 mil hectares agora. Números das principais culturas no nosso solo. Mas há destaque também para a cana-de-açúcar, que teve uma produção que passou de 9 milhões para 48 milhões de toneladas em 15 anos. E o setor de florestas, que hoje tem 1 milhão e 100 mil hectares. O segundo estado no ranking nacional. Mas claro que a pecuária não pode ser esquecida. Uma das grandes atividades desde antes da divisão. A produção de carne bovina aumentou 88% em poucos anos. Mato Grosso do Sul é o segundo em abate e hoje há 18 milhões e 600 mil cabeças no Estado. Destaque também para a proteína suína, que aumentou 400% nos últimos anos. Números que colocam a agropecuária como responsável por 96% das receitas de exportação de Mato Grosso do Sul. Produtos que atingem 149 países. O agronegócio que é um dos pilares que colocaram o Mato Grosso do Sul nos trilhos do desenvolvimento. São plantações que estão sempre em expansão. Mercado que sempre se amplia com destino a um futuro promissor. Futuro que para ter impacto depende de fatores internacionais. O potencial de crescimento do agronegócio do Mato Grosso do Sul e do Brasil é incrível. Porque o mundo precisa comer. Então o que falta hoje, na verdade, no mundo é comida. O que vai depender esse crescimento? O agronegócio precisa de dólar favorável. Nós precisamos de paz no campo e nós precisamos de um comércio livre para ganhar o mundo. Isso daí é que terá a capacidade de trazer rentabilidade para o produtor e fazer o agronegócio crescer ainda mais. A analista de mercado comenta, Mato Grosso do Sul se desenvolveu estratosfericamente a partir do agronegócio. O agronegócio foi o pulmão desse estado. Foi o que deu o grande boom de crescimento a todo o interior do estado e com potencial de crescimento ainda muito maior. Especialmente no que diz respeito à soja e o milho, que nos últimos anos despontou. Hoje o Mato Grosso do Sul já é o quinto maior produtor de soja do Brasil e nós somos o terceiro produtor de milho. Hoje do PIB do estado, que conforme o IBGE, era de 106 bilhões de reais em 2019, o agro tem uma fatia de 17%, 18 bilhões 290 milhões de reais. Desenvolvimento com sustentabilidade. O nosso estado tem o perfil de solo ideal para a produção e os nossos produtores com grande empreendedorismo vêm fazendo isso com excelência no nosso estado. Alinhando a preservação, a sustentabilidade e a produção. Principalmente por essas parcerias institucionais que a FamaSul tem. Com as Embrapas do nosso estado, são três Embrapas, e com as fundações MS e Fundação Chapadão. E também com as universidades, que levam essas novas tecnologias para a FamaSul através dos nossos técnicos. E nossos técnicos conseguem traduzir essas informações para o nosso setor produtivo. E implementando em suas propriedades rurais, trazendo este avanço para o nosso estado e referência. O Brasil tem 62 universidades que aparecem entre as melhores do mundo. O ranking feito no Reino Unido avaliou cerca de 1.800 faculdades. O ranking das melhores universidades do mundo se baseia em indicadores de ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e reputação internacional. Essas instituições de ensino são referência global para estudantes, gestores e professores. Foram avaliadas cerca de 1.800 faculdades pela consultoria britânica Times Higher Education. Ao todo, 62 instituições brasileiras estão na lista. A Universidade de São Paulo se manteve como a mais bem colocada em toda a América Latina. A USP ficou na faixa entre as 200 e 250 melhores. Este é o terceiro ano seguido em que a Universidade Paulista conquista essa colocação. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, segue pela sétima edição como a melhor instituição de ensino superior do mundo. Em seguida aparece a Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e em terceiro aparecem empatadas as Universidades de Cambridge, também no Reino Unido, e a Americana de Stanford. Entre as brasileiras, a Universidade Estadual de Campinas foi a segunda mais bem colocada e se manteve entre as 400 e 500 melhores colocações. Em seguida estão a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de São Paulo. Um remédio para diminuir o excesso de açúcar no sangue pode reduzir o risco de demência em até 22%. A novidade foi publicada em uma revista científica americana. O estudo ainda não foi concluído, mas os pesquisadores estão otimistas com as descobertas que deverão ajudar a planejar melhor a seleção de medicamentos para pacientes com diabetes tipo 2. Uma enfermidade que está diretamente associada ao risco de demência, como explica o cardiologista Nabil Goraiebe. Quando a pessoa tem uma doença que atrapalha a circulação, que é o diabetes, ele age como se fosse entupimentos nos vasos sanguíneos que levam oxigênio e alimentos para o corpo. Então chega a menos. Chegando menos oxigênio e alimentos, as células vão se destruindo, vão se deteriorando. E o cérebro não tem volta. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 55 milhões de pessoas no mundo todo vivam com demência. Não somente por causa do diabetes, mas também por outros fatores de risco, como o tabagismo ou a obesidade, por exemplo. E a expectativa é que esse número chegue a quase 80 milhões em 2030 e a cerca de 140 milhões em 2050. Portanto, essa nova descoberta científica chega para dar esperança da redução dessas estimativas, pelo menos entre os diabéticos. O estudo publicado na revista científica americana BMJ Open Diabetes Research and Care utilizou registros médicos eletrônicos de 560 mil pessoas com diabetes tipo 2 Cadastradas no Sistema de Saúde para Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos entre janeiro de 2001 e dezembro de 2017 Submetidas ao tratamento da doença por um período mínimo de um ano, com três tipos de medicamentos Aqueles que tomaram esse último, também conhecido como TZD, tiveram um risco 22% menor de ter demência Em relação aos pacientes que usaram apenas os outros dois medicamentos, ainda sob análise dos pesquisadores E é interessante que a gente está descobrindo que certos remédios para o diabetes acabam fazendo melhoras até no coração Hoje a gente sabe que esse tipo de remédio que existe e os médicos já conhecem Ele além de diminuir o diabetes, vamos chamar desse jeito, a glicemia, exatamente isso Ele tem outras funções descobertas por acaso Ele faz bem para o músculo cardíaco, para o miocárdio Então olha que legal, a medicina vai para um campo e acaba descobrindo dois cantos O especialista afirma que a comunidade médica precisa sim estar atenta aos estudos científicos Para aplicar as descobertas aos tratamentos conforme a comprovação da eficácia Mas ele alerta que para reduzir o risco de demência associado ao diabetes ou não É preciso mais do que remédios Hoje se estudaram alguns idosos, vários idosos E que uns faziam caminhadas diárias de mil metros por dia Mil metros é fácil fazer, não cansa muito na maioria E aquele que não andava nada Ficava só sentado numa poltrona com a televisão ligada sem enxergar e sem ouvir Mas com a televisão ligada Então esses indivíduos demonstram que eles evoluíam mais para a demência do que aquele que fazia a caminhada diária Essa é a receita do doutor Hábitos saudáveis com exercícios e boa alimentação E não apenas na melhor idade Então nós temos que lembrar que a vida longa e com qualidade depende do jeito que você está vivendo hoje Hoje é o decisivo para o amanhã Que praticar atividade física faz bem para a saúde Isso todo mundo já sabe Mas você sabia que a intensidade dos exercícios pode ajudar na memória e na saúde mental? Bem, é o que mostra este novo estudo Vamos ver Um novo estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Americana de Dartmouth Revelou que a intensidade com que os exercícios físicos são realizados Está associada a diferentes aspectos da memória e da saúde mental Durante os testes foram analisadas 113 pessoas E todas praticaram atividades físicas por cerca de um ano Alguns em baixa intensidade e outros em alta intensidade Após o período, todos realizaram testes de memória e responderam questões sobre a saúde mental E também sobre o seu condicionamento físico do ano anterior Os participantes que realizaram exercícios em baixa intensidade tiveram desempenho melhor em algumas tarefas de memória Enquanto aqueles que se exercitaram em alta intensidade se deram melhor em outras O experimento também mostrou que os participantes que eram mais ativos relataram níveis altos de estresse Enquanto as pessoas que se exercitavam regularmente em intensidades mais baixas Apresentaram taxas menores de ansiedade e depressão Uma série de estudos mais antigos aponta para a conexão entre a prática da atividade física e a boa memorização Um estudo da Universidade de Nottingham, na Grã-Bretanha, descobriu que durante um exercício físico moderado Um hormônio capaz de proteger as células nervosas é produzido Reduzindo assim as chances de uma eventual perda de memória E olha só que bacana, empresários de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul Criaram um projeto social para estimular o empoderamento feminino Kátia Anfi é empresária do ramo de joias e semijóias Trabalha com objetos que realçam a beleza feminina Kátia lidera um projeto social de empoderamento feminino Ela convidou uma mulher batalhadora de 38 anos Mãe e avó para participar da primeira edição do projeto de transformação Para reacender o brilho feminino A gente sabe que ela é uma pessoa guerreira, batalhadora, mas que se deixou de lado por alguns motivos A cirurgiã dentista Kátia Jara atendeu a personagem que não vamos mostrar por enquanto Junto com uma equipe multidisciplinar Foram feitas extrações dentárias, prótese, restauração, facetas estéticas, toxina butolínica e outros serviços O primeiro cuidado foi com a saúde bucal Esse era o maior sonho que ela tinha, que ela queria muito melhorar os dentes Que ela queria sorrir de novo Então isso nos deu alegria e eu chamei toda a minha equipe O projeto Despertar o Brilho Feminino começou com uma conversa de consultoria Chamada Salto Empresarial O Arthur percebeu que o propósito dessas mulheres é transformar vidas Elas aceitaram e outros parceiros também entraram neste desafio Para a gente poder valorizar, poder ajudar a sociedade Porque hoje o empresário, o empreendedor está se preocupando muito com lucro, com vendas Sendo que esse resultado pode ser uma consequência do que? Solução de problemas O objetivo do projeto é promover a transformação completa Oferecendo suporte estético e psicológico Para que as mulheres superem as barreiras E tenham mais confiança em mudar a própria trajetória Tudo isso interfere em saúde, qualidade de vida, autoestima E assim, com certeza o resultado foi maravilhoso E a gente está muito feliz com o projeto A transformação completa da personagem será apresentada no próximo mês O assunto agora é um esporte clássico, o xadrez Depois de uma vitória surpreendente de um jovem de 19 anos Contra um campeão mundial Muitos assuntos foram levantados Entre eles, uma possível fraude realizada pelo jovem Em um outro torneio, mas com uma segurança elevada O mesmo jovem teve um desempenho muito abaixo O que de certa forma confirmou as acusações de trapaça Hans Niemann ganhou notoriedade no início de setembro Após derrotar o norueguês Magnus Carlsen de 31 anos Campeão mundial desde 2013 No prestigiado torneio Sinkfield Cup 2022 Em St. Louis, nos Estados Unidos O grão-mestre, que é um dos títulos vitalícios Concedidos pela Federação Internacional de Xadrez Aos enxadristas profissionais Insinuou que o novato trapaceou Para obter sua vitória Abandonando o torneio três dias após o duelo A atitude de Carlsen foi vista como um ato de protesto E colocou em xeque a idoneidade de Niemann O assunto reverberou com força na comunidade do xadrez Com diversas teses de como o jovem teria burlado as regras Para superar o norueguês em St. Louis Mas as dúvidas se tornaram evidentes nesta última semana Isso porque, em um novo torneio Que oferece uma premiação em dinheiro No valor de 1 milhão e 300 mil reais Niemann ficou muito abaixo das outras apresentações O motivo? Os organizadores do torneio Gastaram milhares de dólares Para fortalecer seus sistemas de segurança Com varinhas de detecção de metal Scanners de radiofrequência E até sistemas que verificam dispositivos de silício O enxadrista prodígio de 19 anos Ficou em penúltimo lugar E amargou uma colocação insignificante Para quem, há pouco mais de um mês Ganhou de um campeão mundial Dessa forma, a investigação criada pelo site Cheez.com De que o jovem Niemann Trapaceou na final do campeonato mundial de xadrez Vem ganhando força E se tornando realidade Ativistas em busca do fim do uso De combustíveis fósseis Jogaram sopa de tomate Em um quadro de Van Gogh No Reino Unido A obra Girassóis de 1888 Está exposta na National Gallery Em Londres Nas imagens que circularam nas redes sociais Nesta sexta-feira Duas jovens atiraram simultaneamente Sopa de tomate no quadro Que é protegido por uma estrutura de vidro Em seguida As meninas se ajoelharam em frente à obra E perguntaram às pessoas Se o que mais importa é a proteção da pintura Ou do planeta O protesto exigiu a suspensão Dos novos projetos de extração de petróleo e gás Pelo governo britânico Segundo o museu A moldura sofreu danos menores E permanece intacta Essa nova ação ocorre Após duas semanas de protestos Do grupo na capital britânica Contra a exploração de petróleo A ONU alertou Que metade dos países do mundo Não tem condições De enfrentar as catástrofes naturais Faltam sistemas de alerta de riscos Que permitam antecipar os desastres E então minimizar suas consequências As informações fazem parte do relatório Publicado por duas agências da ONU O Escritório das Nações Unidas Para a Redução do Risco de Desastres E a Organização Meteorológica Mundial O relatório revela que tais serviços Estão em falta para os que mais precisam deles Na COP27 no Egito Lançarei um plano de ação Para fornecer sistemas de alerta precoce Dentro de cinco anos Exorta os governos Instituições financeiras internacionais E a sociedade civil para apoiá-lo Este relatório é mais um lembrete De que as ações reais e concretas Sobre perdas e danos Devem ser prioridade global De acordo com o texto Menos da metade dos países em desenvolvimento E apenas um terço dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento Possuem sistema de alerta antecipado De múltiplos riscos Muitos sistemas de alerta cobrem apenas Um tipo de catástrofe natural Como inundações ou ciclones Mas a ONU destaca que é preciso investir Em sistemas de riscos múltiplos Eles poderiam, por exemplo, avisar a população Sobre o risco de liquefação do solo Após um terremoto Ou um deslizamento de terra Ou alertar sobre uma ameaça epidemiológica Após chuvas intensas No Dia Mundial da Meteorologia Em 23 de março A ONU anunciou a intenção De que todos os habitantes do planeta Contem com a proteção De um sistema de alerta Contra fenômenos climáticos extremos E o aquecimento global Em um prazo de cinco anos O número de catástrofes Quinto aplicou entre 1970 e 2019 Segundo um relatório anterior da OMM Esta é uma consequência Da mudança climática E da multiplicação de fenômenos Meteorológicos extremos E olha só Um hospital de plantas em São Paulo Tem despertado a curiosidade E atraído muita gente A razão do sucesso Não é a procura pelo negócio E sim os conselhos dados Pela dona dele Vamos conferir Parece apenas um terreno cultivado Mas na verdade É um hospital para plantas Foi um momento marcante para o Brasil Que todo esse trabalho começou O estalo que me deu Foi que eu achei Um galho de árvore de felicidade Que eu estava indo para a casa da minha sobrinha Achei aquele galho E foi no dia da morte do Ayrton Senna Dia em maio Dia 1º de maio Aí eu plantei em homenagem a ele Aquele galho E deu certo Eu falei Nossa, jamais eu poderia imaginar Que um galho fosse Ficar uma árvore tão bonita E aí a partir daí Eu decidi A fazer o curso E trabalhar Porque eu plantei Algumas plantas Com umas terras E não deu certo Morriam Falei Eu vou fazer o curso Aprender desde o início Preparar terra Que é a base da planta E aí em 2013 Eu abri uma página Fiz uma página na internet Tudo E começou a expandir Com a pandemia E as pessoas ficando mais tempo em casa As plantas começaram a ter um olhar Mais atento dos seus donos E foi assim Que muitos conheceram O trabalho do hospital Muitos clientes Daqui de São Paulo Do interior de São Paulo Porque eles ficavam em casa Trabalhando Mesmo As pessoas que não trabalhavam Ficavam com os filhos E não tinha o que fazer Começaram a observar as plantas E perceber Que precisavam de um tratamento Aí eles procuravam na internet Me achavam Quando eles não conseguem trazer Eu vou até lá Eu faço tratamento no local também Quando o vaso é muito grande A pessoa não consegue trazer Nem eu buscar Aí eu faço no local Aí faço uma manutenção Uma vez por mês A presença de minhocas Numa área grande como essas Não é prejudicial para as plantas Já em vasos No modo geral Elas podem até matá-las Aqui no hospital das plantas Existe uma pequena trilha Que leva uma composteira Com um grande número delas Que é fundamental Para a produção do húmus Importante para a manutenção Das plantas A gente vai colocando terra Ela está preparada Com uma telinha Uma torneira Para tirar o chorume Nós vamos colocar Uma camada de terra Primeiro bastante folhas Folhas, casca de fruta Batatinha, tudo Banana Menos fruta cítrica Cebola e nem alho Aí colocamos no fundo E colocamos uma camada de terra Em cima da terra A minhoca Minhoca Geralmente é da Califórnia Que a gente usa E depois da minhoca Já imediatamente Elas já vão fazendo Infiltrando na terra A gente joga o esterco Joga a molha E fecha Segundo a OMS Organização Mundial da Saúde 85% da população De países em desenvolvimento Usam as plantas Para cuidar da saúde A hortelã pimenta É uma delas Ela é boa Para vários sintomas Mas o principal Ela é boa Para a culinária Também Para fazer quibe Comida árabe E essa planta Para dor de garganta Infecção Não tem coisa melhor O capim santo Esse capim santo Ele é bom Só de você Inalar A pressão já baixa Já volta ao normal Já baixa mesmo Cai Tanto é que o chá Pode ser tomado Três vezes ao dia E pouco Meia xícara Cada vez Para a pressão O manjericão Ele é muito bom A principal É para dormir Além do molho Que é uma delícia Para pôr na culinária Para dormir Ele é um calmante Excelente Quando a pessoa Tem problema de insônia Além de cuidar das plantas O hospital passa orientações Para os donos A Cristina Trouxe a sua ráfia Para tratamento E ficou feliz Que ela vai se recuperar Eu nem sabia Que tinha hospital de planta Nem sabia Que isso existia E aí eu fiquei Encantada De saber Que existe esse trabalho Porque na verdade Até comentei Com alguns amigos Ninguém sabe Que existe isso De trazer Às vezes a gente Também vai viajar Vai ficar um tempo Longe E não tem com quem deixar Aí pode estar trazendo Aqui também Eu achei isso também Muito legal E acho que nem parece A mesma planta Super feliz Até porque Uma foi que meu pai Que estragou Molhou demais E tal E era uma planta Que eu gostava muito E eu tenho certeza Que aqui ela vai Depois do tratamento Ela vai se recuperar Com certeza O Fundo Mundial Para a Natureza Afirmou que Populações selvagens De espécies monitoradas Tiveram um declínio De quase 70% Nas últimas Cinco décadas A situação é alarmante E sem precedentes O relatório Estabelece uma ligação Cada vez mais clara Entre a perda Da biodiversidade E o aquecimento global As principais causas Do declínio Da vida selvagem Continuam sendo A destruição Do habitat Em primeiro lugar Que está relacionada Ao nosso sistema alimentar Cerca de 80% De todo o desmatamento No mundo É impulsionado Pela forma Como produzimos E consumimos alimentos Em segundo lugar Vem a caça E as armadilhas Um problema Que continua sendo Generalizado Em muitas regiões Às vezes Existem florestas Que ainda estão de pé Mas são desprovidas De vida selvagem Por causa da caça E armadilhas A mudança climática É hoje o terceiro Fator de impacto Mas especialistas alertam Que seu papel Vem aumentando Muito rapidamente Em seguida Aparecem a contaminação Do ar Da água E do solo Bem como a disseminação Pelo homem De espécies invasoras O declínio é global Mas há algumas regiões Que são muito mais afetadas Como 94% No continente latino-americano Isso não é totalmente Surpreendente para a região Cujas áreas tropicais Contém muito mais biodiversidade Do que outros lugares Óbvio que o declínio lá É por isso Maior em comparação Com a Europa Onde registramos Uma redução de 15% Isso ocorre porque A Europa perdeu A vida selvagem Tartarugas de couro Linces Tubarões Corais E sapos Estão entre os animais Da biodiversidade Mais ameaçados O Índice Planeta Vivo Publicado a cada dois anos Agora registra 5.230 espécies De vertebrados Espalhadas por cerca De 32 mil Populações De animais No mundo Em 2020 Um estudo publicado Na revista De referência Nature Questionou o valor Desse índice E olha só Um estudo apontou Que ouvir o canto Dos pássaros Reduz a ansiedade Além de melhorar O humor E o funcionamento Cognitivo A vida na cidade grande Muitas vezes Nos priva de apreciar E desfrutar Da natureza Árvores são substituídas Por prédios O cheiro do mato É trocado pela poluição E o lindo cantar Dos pássaros Muitas vezes É abafado Pelo vai e vem Dos veículos Nos últimos dias Um estudo do Instituto De Pesquisas Alemão Max Planck Anunciou que o canto Dos pássaros Reduz a ansiedade E os pensamentos Irracionais Os pesquisadores Examinaram Como o ruído Do tráfego E o canto Dos pássaros Afetam o humor A paranoia A paranoia E o funcionamento Cognitivo Das pessoas O experimento Foi feito De forma online Com 295 participantes Que foram induzidos A ouvir 6 minutos De ruído De tráfego Ou o canto Dos pássaros Mesclado com sons De tráfego Ou apenas O canto Dos pássaros Antes e depois De ouvir os clipes De som Os participantes Preencheram questionários Avaliando sua saúde mental E realizaram Testes cognitivos O resultado Mostrou que o canto Dos pássaros Reduziu a ansiedade E a paranoia Em participantes saudáveis Por outro lado O ruído do tráfego Geralmente piorava Os estados depressivos Especialmente Se o clipe de áudio Envolvesse Muitos tipos Diferentes de som Segundo os pesquisadores A explicação Para esses efeitos É que o canto Dos pássaros Indica uma relação Com o ambiente Natural intacto Desviando a atenção Dos estressores Que poderiam sinalizar Uma ameaça Ao sistema A descoberta É positiva Agora Mais estudos Serão realizados Para saber Se o canto Dos pássaros Também pode ser Aplicado Para prevenir Transtornos mentais Um projeto Experimental De habitação verde Em Chengdu No sudoeste Da China Atravessa O cinza E as pedras Da cidade O jardim florestal É uma experiência Para quem busca Viver em meio A vegetação Com uma melhor Qualidade do ar Vistos do alto Esses prédios Mais parecem Grandes selvas Verticais Em meio A cidade De pedra E cimento Os oito edifícios Com plantas Exuberantes Nos terraços Dos apartamentos Ocupam Um bairro Residencial De Chengdu Capital de Sichuan No sudoeste Da China O projeto Experimental Foi batizado De Jardim Florestal De Ki E foi lançado Em 2018 Este lugar É chamado assim Pois nos dá Exatamente Essa sensação Temos e cultivamos Nosso próprio jardim Por isso Escolhemos aqui Em algumas partes A sensação É de que estamos Em uma casa Instalada Na copa De uma árvore Em meio A uma floresta Tropical Um dos benefícios Desse tipo De moradia Para alguns residentes Está na qualidade Do ar Uma vantagem Considerável Para quem vive Em um dos países Mais poluentes Do mundo Eu acho muito bom O ar é muito bom E muito melhor Do que em minhas Casas antigas O ar é bom Ao acordar de manhã E as árvores verdes Fazem bem Para nós idosos Elas são boas Para os nossos olhos Em outras partes Do condomínio A selva Parece ter Invadido varandas Coberto muros E avançado De um andar Para outro A localização É muito boa E o tráfego É bem conveniente Há um sistema De compras Bem desenvolvido E tudo o que precisamos Para morar E trabalhar aqui Mas nem tudo São flores e verde O jornal Semi-oficial Global Times Relatou a escassa Taxa de ocupação Dos 826 apartamentos De acordo Com os inquilinos O desinteresse Estaria motivado Pela presença De muitos mosquitos Que se proliferam À medida Que a vegetação Cresce Um mosaico De 1600 anos Foi descoberto Na Síria O achado Arqueológico Está entre os Mais completos Do país Vamos conferir O mosaico De 1600 anos Foi descoberto Na cidade de Rastan Na província central De Roms Mostra uma cena Em que os detalhes E os nomes Dos reis gregos Que participaram Da guerra de Troia Aparecem claramente Disse Ramam Saad Diretor de escavações E estudos arqueológicos Da direção geral De antiguidades E museus A parte descoberta Até agora Tem 20 metros De comprimento E 6 de largura Este é o nono Mosaico descoberto No local Terra de civilizações Milenares Dos cananeus Aos homíadas Passando pelos gregos Romanos E bizantinos A Síria A Síria está repleta De tesouros arqueológicos Mas alguns locais Foram destruídos Durante a guerra Iniciada em 2011 E o Fatos em Foco Fica por aqui Se quiser rever As reportagens Desta edição Acompanhe as nossas Redes sociais Obrigada pela sua companhia E um excelente Fim de semana Para você Tchau Música 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 Música